Oi gente, tudo bem? Bom gente, eu tô aqui numa casa linda, uma casa nova, mas não é minha não, é do meu irmão. Aí eu vim gravar pra vocês verem, que gracinha. E olha só, aqui é a cozinha, que grande, grande né Rose? A cozinha, aqui um quarto, aqui, acho que é outro quarto, é outro quarto, olha que legal gente. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aqui é outro quarto, né? Aqui é outro quarto, aí o dono colocou essa, na verdade aqui, era uma lavanderia. Aí ele tirou, eliminou, só falta tirar agora só a perneira ali, né? E colocou essa cerâmica aqui, olha que ficou legal. Ele tirou o tanque daqui e fez uma lavanderia na parte de cima, vou mostrar pra vocês. Aqui é o banheiro. Olha aí, ó. Muito legal viu Rose? Muito legal, gostei. Uma graça. Vamos mostrar lá fora? Ó, aqui é o hall de entrada. É, daqui pra cá, que na parte de baixo tem uma casa. Aí pra cá. Aqui vai ser o cantinho da Lara. É, aqui vai ser um cantinho da Lara, que a gente vai mexer. Gente, vai vir decoração aqui, viu? E a... Ah, vamos lá. Aqui é a lavanderia. Ele vai pintar aqui também, Rose? Aqui ficou escuro, gente. É, tem que pôr lá. É, não repara. Nossa, que baixinho aqui, né, Rose? É, ficou bem curtinho. Gente, aqui ficou a lavanderia. Isso, é só não me mostrar, né? Olha lá fora, a laje. Nossa, que grande! Olha isso! Meu, que quintal enorme! Nossa, que vai dar pra você colocar a piscina aqui, ó. Nossa, gente, vai ficar muito legal. Que top! Gente, olha a vista aqui de cima, aqui. Que top que é. É que agora já tá... É quase seis horas da noite, né? Mas quando tiver de dia, eu vou gravar pra vocês também. Olha que top! Ó, essa rua aqui, ó. Eu fazia caminhada aqui nessa rua. Muita gente faz caminhada nela. Música Música Gente, então, aqui, ó, vai fazer umas prateleiras. Eu acho que a semana que vem, o dono da casa vai colocar também um brindex. Aqui, eu acho que é um brindex que ele vai colocar. E aqui, onde que eu pensei que era... Quarto não é quarto. Aqui vai ser sala. E aqui vai ser o quarto. Porque aqui era uma lavanderia. Aí, como eu já falei no vídeo, O dono tirou ali o tanque, né? Aí, meu irmão vai tirar agora essa torneira daqui, ó. Então, é por isso que esse litro aqui dá pro laticar. Porque aqui era uma lavanderia. Aí, vai ficar assim. Aqui tá tão difícil, gente, de encontrar casa. Mas eu gostei dessa casa. Amei essa casa aqui que eles encontraram. O espaço, o quintal. Tudo aqui é maravilhoso. Eu vou gravando algumas coisas. Alguma coisa se... Faça você mesmo também. Vou tá gravando aqui, né? Pra vocês verem como que vai ficar aqui. Tudo bonitinho, tudo ajeitoso. Né, Lara? Essa aqui é a minha sobrinha. Dá um oi. E esse quarto aqui, ele é enorme. É o maior cômodo da casa. E esse aqui. Muito grande. Eu achei muito legal também esse detalhe que tem aqui, ó. Que é virado assim, né? Achei muito top. E o piso, gente. Eu achei lindo esse piso aqui. Muito lindo. E olha só, já tá trazendo todas as coisas, gente. Graças a Deus. Então, gente. Vou chegando no final desse vídeo. Pedindo pra vocês curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. O que vocês acharam desse tour rapidinho aqui na casa do meu irmão. E eu vou tá vendo aqui mostrar algumas coisas de DIY que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Então, um beijo. Até mais. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho